Olá, é muito bom ter você aqui com a gente. Começando mais uma live Dica de Especialista. Esse momento incrível que acontece toda quinta-feira das 17h às 17h30 para ajudar você e a sua equipe a alavancarem o atendimento ao cliente. Então, cada semana vem um especialista aqui para a gente bater um papo, para a gente entender dicas práticas, dicas de mercado e como você fideliza e gera negócios através do atendimento ao cliente. Então, hoje eu tenho um enorme prazer em estar aqui com a Pandela Silva, mas eu não vou nem falar, deixa ela se apresentar para ela contar a experiência dela, porque eu estou careca de saber que ela é muito talentosa. Muito boa tarde, Pamela. Oi, Levi, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu faço parte, então, para quem não sabe, do time de implantação aqui do Desc. Eu amo falar sobre atendimento, trabalhar com atendimento. Acho que isso faz parte da minha vida já há alguns anos. E agradeço muito pelo convite. Show de bola. Vai ser um papo muito legal. O tema de hoje é como fidelizar os clientes através do atendimento em tempo real. E aí você deve se perguntar, Nossa, mas será que eles vão falar de chat, de WhatsApp? Vamos falar. E aproveite e já prepare a sua pergunta. E deixe aqui, ó, no chat. Tem um espaço para comentários que você pode colocar lá. Se você não estiver assistindo ao vivo essa live, deixa no espaço de perguntas. Pode deixar um comentário aqui que a gente responde também. E vai ser muito legal interagir e entender quais são suas dúvidas, quais são os seus pontos de vista através, em relação a esse tema de atendimento em tempo real. E já vou dar um spoilerzinho aqui, viu? Semana que vem tem outra que sabe tudo de atendimento, que é a Jaque, aqui do Desc. Mas depois eu conto um pouquinho no final, para você ficar curioso ou curiosa, e acompanhar toda quinta-feira o Dica de Especialista. Para a gente começar, Pâmela, qual é a importância que você percebe do atendimento em tempo real? Tem várias formas de atendimento dos clientes. Tem vários canais de atendimento, tem várias técnicas. Mas do seu ponto de vista, por que o atendimento em tempo real é tão importante? Então, Levi, quando a gente pensa em atendimento em tempo real, a gente sempre lembra do perfil de cliente atual. Hoje, esse cliente, ele é aquela pessoa que está, muitas vezes, nas redes sociais. É um cliente que tem mais conhecimento de tecnologia. E, ao mesmo tempo que esse cliente tem tanto conhecimento, ele quer um contato mais humano. Então, ao mesmo tempo ali que a gente precisa escalar a nossa operação, automatizar algumas coisas, a gente sempre precisa garantir esse contato humano. O cliente hoje, ele quer criar uma conexão mesmo com quem está ali conversando com ele. Então, a gente sempre, nunca pode se esquecer disso. É curioso, porque você já, na primeira fala, trouxe vários insights e vários pontos fundamentais, como conexão, personalizar, automatizar sem robotizar. E é muito curioso, porque muitas empresas querem simplesmente automatizar o processo. Ah, está na moda colocar um bot ali de atendimento, um robozinho no atendimento? Então, eu vou colocar. Só que é preciso entender qual é o objetivo daquilo, né? E como que você personaliza a experiência para não ficar desgastante. Lembrando, quando a gente fala de atendimento em tempo real, a gente fala de vários canais. O telefone é uma possibilidade de atendimento em tempo real. O chat, o WhatsApp. Então, tem vários canais. E quando a gente fala de canais, pelo menos é curioso, porque, muitas vezes, os atendentes querem agilidade. Querem atender o cliente rápido. Esse é o foco. E qual que é a sua percepção dos pontos de atenção na hora de ter agilidade no atendimento ao cliente? A agilidade, né? Ela é muito importante, né? Por esse motivo mesmo que eu tinha mencionado de escalar a operação de atendimento. Mas a gente sempre precisa trabalhar com agilidade e com esse contato, esse atendimento personalizado. Por quê? Porque o cliente, ele quer sentir realmente que você parou ali alguns minutos para conversar com ele. Ele quer sentir que ele é importante para a sua empresa. Hoje, isso é fundamental, né? Então, a gente sempre precisa manter essa linha, né? Tomar cuidado. Tanto ter agilidade, como também ter esse contato mais próximo, mais humano com o cliente. Excelente. Até porque você precisa se diferenciar de outras empresas, né? Se o atendimento for o mesmo de sempre e não tiver uma personalização, chamar o cliente pelo nome e ter essa agilidade, a distância entre você e o seu concorrente está a um clique, né? Então, ele pode simplesmente fechar ali o teu site, o teu e-commerce e ir para a concorrência, né? E é uma pena isso. E você fala também muito, eu acho muito legal isso, porque você transmite muita empatia, né? Nos seus atendimentos. E eu acho incrível que, assim, o mundo pode estar desabando, mas você mantém a tranquilidade, a calma na hora dos atendimentos, exposta muita segurança para o próprio time, como para os clientes também. E como você percebe a empatia nesse atendimento em tempo real? A empatia é aquilo, né? Eu acho que não somente ali no atendimento, mas eu acho que em qualquer relação, né? Pessoal, a gente precisa ter ela, né? Que é se colocar no lugar do outro, né? Então, se um cliente veio ali falar com você, algum motivo ele tem, né? Ou seja, uma dúvida, ou seja, um problema, né? Então, a gente sempre precisa estar, se sentir no lugar dele, porque a gente também é cliente, né? Todos os dias, né? E sentir o que ele precisa e ajudá-lo de verdade, né? Do mesmo jeito que a gente gostaria que fosse, né? No nosso caso. Então, eu acho que é isso, né, Vitor? E é curioso, porque você fala de atender o cliente e colocar no lugar dele, só que tem muitos clientes que, mesmo que você esteja com uma ótima intenção, agilidade, assertividade, empatia, personalizando o atendimento, às vezes ele fica muito irritado. Ele fica muito estressado e acaba dificultando, sim, o atendimento, né? Como você lida com isso? Com clientes que, no momento ali da interação, num chat, por exemplo, ou no WhatsApp, ou no telefone, como que você lida com esse cliente que está estressado, irritado e não quer ver a sua empresa nem pintada de ouro? Isso é uma coisa, né, que às vezes a gente passa, mesmo de vir clientes estressados. Eu acho que o principal é a gente sempre manter a calma. Algumas vezes o cliente vai ter razão mesmo, ele vai estar estressado porque ele está com um problema, e nesses casos a gente precisa pedir desculpa, reconhecer o erro, e ganhar a confiança do cliente de novo. Informar para ele que a gente está ali para ajudar e realmente buscar uma solução, porque não adianta nada também a gente tranquilizar o cliente, falar que vai buscar uma solução e ele ficar aguardando novamente, ele vai ficar estressado mais uma vez. Então, eu acho que o importante é isso. A gente sempre manter a educação e a calma e buscar a solução para ele. Excelente, excelente. Isso me faz lembrar, Pâmela, tem uma técnica que a Disney usa muito. A Disney é uma referência, né, em atendimento, em excelência, em experiência do cliente. Tem uma técnica muito legal, chama LAST. É em inglês, né, é um acrônimo. O que é um acrônimo? LAST é L-A-S-T. L-A-S-T. Então, um acrônimo, cada letra tem um significado, que é listen, apologize, solve e think. É em inglês e significa ouvir, se desculpar, resolver e agradecer. Quando você fala de se desculpar, é incrível, porque o cliente, ele está preparado só para ver a empresa empurrando com a barriga. Para arrumar uma desculpa e não se desculpar e resolver. Então, a Disney tem uma técnica que é muito simples, que é o LAST. Então, imagina que você está irritada e eu estou te atendendo. Eu falaria, olha, Pâmela, primeiro eu te escuto, deixa a Pâmela falar tudo o que tem no coração dela. E depois eu falo, olha, Pâmela, muito obrigado pelo seu feedback. Eu peço desculpas por esse problema que aconteceu. Eu vou resolver o seu problema. Eu só preciso aqui de uma hora para falar com o meu coordenador ou eu preciso que você aguarde até o final do dia de hoje ou até amanhã. Vou entregar em contato com você por e-mail ou telefone, mas eu vou resolver porque não é esse sentimento que eu quero causar para os clientes. Aqui, a gente valoriza, a gente prima pela excelência no atendimento. Muito obrigado pelo seu feedback e com certeza vai ser uma exceção, não uma regra. Então, eu passo a tranquilidade, essa é a técnica. Você passa a tranquilidade, essa é a segurança e isso me faz lembrar um case muito interessante que eu passei. Mas antes de falar desse case, eu quero perguntar para você o seguinte. Outros pontos de atenção, por exemplo, o português. O que você acha na hora de você interagir ali com uma mensagem de texto com os clientes? É claro que o bom português sempre é importante. Os clientes sempre esperam por isso. Mas eu acho também muito importante a gente sempre ser claro e objetivo. Para o cliente entender o que a gente está passando para ele. Eu acho que isso é fundamental. Sempre explicar. E assim, a gente sempre precisa pensar também que existem mais de um tipo de cliente. Tantos clientes com mais conhecimento, quanto os clientes mais leigos. Então, sempre falar de uma maneira simples, mas correta. Eu acredito que... Excelente. Maravilha. E fora, além de ter vários perfis de clientes, também tem vários perfis, vários momentos de interação do cliente com a empresa. Tem aquele cliente que entra em contato ali num pré-venda. É um cliente que recebeu uma indicação. Nossa, a Pamela me contou que tem um e-commerce muito bacana. Deixa eu ver se realmente o produto lá é bom. Eu vou comprar pela primeira vez. E aquele cliente que está sondando, tirando dúvidas, não sabe se vai comprar. Tem aquele cliente que tira dúvidas no momento da venda, puxou o cartão da carteira, vou passar o cartão e falo, peraí, deixa eu fazer algumas perguntas antes porque eu não tenho certeza se é isso mesmo. E tem o cliente do pós-venda, que é o cliente que já comprou, sabe aquilo que ele queria, mas surgiu uma dúvida ou alguma reclamação. Então é muito legal você falar disso, tanto dos perfis, quanto do momento do cliente. Mas aí, Pamela, tem uma encrenca. Tem uma encrenca que é o seguinte. Tem cliente que adora falar. Ele adora falar, ele não para de falar, ele fala muito. E a gente sabe que tempo é dinheiro e tem que ser produtivo, tem que atender vários clientes ao mesmo tempo, né? E dar com um volume grande de informações e também vários canais de atendimento. E aí, como que a Pamela hoje lida com um cliente que adora falar e acha que está em uma mesa de bate-papo tomando uma cerveja e quer se deixar, ele fala a tarde inteira com você? Então, Levi, trazendo isso para o atendimento em tempo real mesmo, dando o exemplo do chat. Quando o atendimento é dessa forma, os clientes falam muito mesmo. Então eles vão mandar várias mensagens ali ao mesmo tempo, porque é uma forma de atendimento mais rápida, mais fácil. Então, nesses casos, eu acho importante a gente sempre delimitar, determinar um início, meio e fim dessa conversa. E sempre se atentar muito a todas as perguntas que esse cliente está falando e sempre responder todas. Mas sempre deixar claro para ele. Então, sobre esse ponto que você está me passando, a resposta é essa. Você pode enumerar, caso tenha muitas perguntas, muitas dúvidas dos clientes. Mas eu acho importante sempre colocar ali um início da conversa, um meio e um fim. Para a gente não se perder mesmo. Excelente. E aí você pode ter um combo, aquele cliente que gosta de falar muito, mas também está irritado. E aí, haja jogo de cintura, mas é importante. Eu sempre costumo falar que é bom lidar com clientes que estão reclamando, tem alguma crítica. É claro, é óbvio que a gente evita ao máximo causar frustrações. Não é isso que nós buscamos. A gente realmente quer entregar excelência e não quer nenhum tipo de problema. Se a gente puder evitar, antecipar, prever, perfeito. Mas, se teve algum problema, que bom que o cliente reclamou. Melhor ele reclamar para a gente do que lá no Reclama Aqui, do que nas redes sociais. Então, se ele reclama para a gente, ele dá uma chance da gente conseguir reverter a situação. E eu comentei que teve um case que eu passei que foi muito interessante por falar em cliente irritado. Teve um cliente que, antes mesmo de eu entrar aqui na LocalWeb, antes de eu trabalhar aqui no Desk, eu atendi o cliente com frequência. E um determinado dia, eu liguei para ele, a gente tinha combinado o meu retorno, e ele foi extremamente bruceiro. Falou alguns palavrões, e estava bem alterado, algo que eu nunca tinha visto. E por que eu estou falando disso? Porque lidar com clientes que têm ali um perfil um pouco mais difícil, ou estejam, em algum momento, um pouco difícil, é fundamental você, que é atendente, que está assistindo essa live, ter inteligência emocional. Precisa ter. Porque você não pode responder de forma alguma o cliente da mesma forma, ou perder a paciência. E aí, Pâmela, no dia seguinte, eu conversei com ele, no dia seguinte desse evento, e ele se desculpou. Eu falei, Olivia, eu peço desculpas, mas é porque eu estou com a minha avó no hospital, e ela está com câncer, então eu estou com a cabeça bem cheia, e não consigo lidar com vários problemas. E é curioso isso, porque eu passei a tranquilidade para ele no atendimento, e procurei não entrar nessa mesma vibe, e de forma alguma responder da mesma forma. E, Pâmela, você, se estivesse em uma situação dessa, como você reagiria com um cliente que está bem alterado, bem irritado, como você lida com essa situação? Eu acho que eu faria a mesma coisa que você, Levi, eu acho que é fundamental manter a calma, e nunca responder ele da mesma forma, porque eu acho que educação é fundamental, tanto no atendimento, quanto na nossa vida, em todos os sentidos. Então, nesses momentos que um cliente, às vezes, está um pouco mais bravo com a gente, alguma coisa assim, eu acho importante a gente ter a mesma educação que a gente sempre tem, tentar entender o que está acontecendo, se caso ele estiver muito nervoso, eu acredito que a gente até pode perguntar se ele não está bem naquele momento, a gente pode conversar, marcar novamente uma outra reunião, mas eu acho fundamental o respeito. Exato, excelente. o respeito, entender que aquilo não é com você, não é algo pessoal, isso é importante também, porque afinal, lidar com atendimento ao cliente, você lida com vários momentos difíceis ao longo da sua rotina, não diria nem do seu dia só, de vários dias, isso é comum, é normal, acontece, tem que gostar de pessoas. Então, nesse ponto que eu queria chegar, eu contei esse case e conto ele algumas vezes, porque assim, tem que gostar de pessoas, se você é uma pessoa que não gosta de pessoas, não gosta de lidar com pessoas, mesmo em situações difíceis, aí não trabalha com atendimento ao cliente, porque você precisa oferecer a excelência, mesmo se você não receber em troca essa excelência do seu cliente. Por falar em excelência, a gente já passou da metade aqui da live, vamos falar de um canal que os clientes ficam muito curiosos para saber, e quando a gente fala de atendimento em tempo real, eles automaticamente associam, na verdade não é um canal, só são dois, o chat e o WhatsApp. Vamos começar pelo chat, falando de chat, o que você percebe que para fidelizar um cliente é importante, é fundamental no atendimento via chat? O chat, a gente observando, muitos ali têm às vezes um bot para receber o cliente, e tudo mais, e isso mesmo é para você conseguir escalar, conseguir saber sobre qual assunto o cliente quer falar e tudo mais. Mas eu acho que é sempre importante em todos esses momentos a gente ter uma saudação humanizada, por mais que tenha algum bot ali ou a gente envia uma mensagem automática mesmo, mas sempre ter o cliente sentir que a gente, que tem uma pessoa mesmo ali para falar com ele. Então, acho isso sempre importante, tanto no WhatsApp, quanto no chat, em qualquer tipo de canal de atendimento. excelente. Então, a saudação é fundamental porque mostra para o cliente uma personalização e um interesse ali em atendê-lo, e tem que ser grato, porque afinal, você não tem cliente, não tem empresa, a empresa não existe sem cliente. Outro ponto que eu destaco aqui, que eu vejo que acontece muito, são os atendentes que percebem que os clientes acabam reportando, fazendo perguntas frequentes, são as mesmas perguntas ou todo dia, ou toda semana, e eles não aproveitam para criar, por exemplo, uma resposta pronta. É claro que na resposta pronta tem isso que você acabou de falar, precisa personalizar também, não pode deixar de personalizar, mas a resposta pronta é fundamental, porque você pode criar ali uma estrutura, ah, o cliente vai perguntar, por exemplo, quanto tempo vai demorar para chegar o meu produto? Ou, esqueci o meu login e a minha senha, como que eu posso para logar? ou então, gostaria de entender se eu preciso devolver o produto, qual que é o procedimento de vocês? Tem algumas dúvidas recorrentes, então dá para você aumentar, ganhar produtividade na empresa com algumas frases que são prontas, e claro, também aproveitar isso para você melhorar os processos na empresa, para você criar, por exemplo, uma página ali de autoatendimento, a gente sabe muitas vezes que tem clientes que não gostam, eu não sei você, mas tem muito cliente que não gosta de falar com atendentes, eu gosto, sabia? Eu gosto, mas em momentos também, dependendo do que eu vou comprar, eu também não gosto, eu prefiro muitas vezes me virar sozinho, qual é o seu perfil? Você gosta de interagir com atendente ou você prefere ali numa página de perguntas frequentes, numa central de ajuda e se resolver sozinha? Eu acredito que depende da situação, se for algo ali que eu consigo resolver de forma rápida ali, eu recorro para um autoatendimento. Agora, se for realmente uma dúvida ali sobre algum pedido, alguma coisa, eu entro em contato com o atendente, acho que depende mesmo ali do motivo, da situação mesmo, mas acho que eu sou ali dos dois perfis. É sensacional, né? Nós gostamos do calor humano ali, da interação com pessoas, né? Isso faz toda a diferença. E aí também, isso me lembra, um outro ponto que faz todo sentido, que é alegria no atendimento, né? Alegria, o autoastral. Se você estiver ao telefone, precisa transmitir esse bom humor e essa vontade de interagir com o cliente pela sua voz, porque afinal, a sua voz vai ser o seu único instrumento ali no momento para passar segurança e para fidelizar aquele cliente. Se você está no WhatsApp ou num chat, tem que pensar como você consegue passar isso. Às vezes por um áudio, às vezes por um emoji, e aí tem que tomar cuidado, né, porque não dá para sair usando de qualquer jeito um emoji ou um texto, né? Com certeza, Levi. A gente sempre tem que tomar cuidado, né? Então, conforme você falou, se for por uma ligação, um áudio, a gente consegue ali demonstrar para o cliente o que a gente está sentindo de verdade, né, com a nossa voz. Agora, quando a gente já fala de chat, né, WhatsApp ali, ou um e-mail, né, você respondendo ali algum tipo de chamado, a gente sempre tem que tomar cuidado, né, e responder com palavras que demonstrem simpatia mesmo, né, com o cliente, que você está ali feliz para atendê-lo, né, eu acho que é fundamental isso, Levi. Exato, excelente. Até porque, senão depois, como que você vai conseguir manter esse cliente na sua empresa e principalmente pedir o feedback para ele, né, se o cliente for mal atendido ou se não teve essa demonstração de interesse, na hora que você pedir um feedback, olha, me conta aqui o que você acha do atendimento da minha empresa, conta aqui para mim o que você achou desse processo, o que você achou da hora que você foi fazer a compra, foi uma compra fácil, foi uma compra difícil, conta um pouco para mim para a gente aprimorar a sua experiência. Ele não vai querer falar, né, porque esse já não teve bom atendimento, inclusive é muito curioso porque tem muitas empresas que atendem super bem o cliente na hora da venda, mas quando chegou pós-venda é terrível, parece que todo mundo fugiu, desligaram o telefone e a empresa acabou, né, porque não tem retorno. Então, por favor, você que está assistindo não faça isso, não seja uma empresa que acaba prejudicando ali a experiência do cliente no atendimento. E aí, Pamela, é muito interessante também falar de falhas, né, muitas vezes nesse atendimento você identifica falhas e a falha ela serve para você compartilhar com o time, para você melhorar um processo. Também não adianta só agradecer o cliente e falar muito obrigado, nós tivemos um problema aqui, vamos resolver e acaba que você não melhora e não chega na causa raiz do problema, né. Lida ali com uma situação muito paliativa e só se desculpa, mas não resolve e aí daqui a pouco acontece de novo o mesmo problema, né. E aí, você enxerga o quanto que, você percebe muito isso no atendimento, o quanto que a falha ela é positiva quando o cliente dá esse feedback? Então, eu acredito, Levi, que a experiência do cliente é construir em conjunto, né, não é somente ali no atendimento que a gente vai construir isso, né, vai do atendimento que ele recebe, vai se o produto funciona, vai se ele teve uma boa experiência no geral com a empresa toda, né, então eu acho importante todo mundo ter conhecimento do que está acontecendo, né, se teve uma falha, todo mundo ser comunicado, porque eu acho que é isso que vai sempre melhorar, né, para todo mundo, como também o produto, a empresa, ela só tem a crescer com esses dados, né. Excelente, inclusive, pegando esse gancho, a Tainara colocou aqui, ó, uma frase que resume muito bem o sentimento, o equilíbrio entre qualidade e agilidade é a chave para o sucesso. Uma frase incrível, muito bem elaborada, claro, né, a Tainara é uma pessoa fera, talentosíssima, e aqui resumiu muito bem qual que, como que funciona essa estratégia entre qualidade e agilidade, né, tem que ter realmente um equilíbrio, não pode nem ser só ágil, nem ter só qualidade, né. Para empresas, é uma pergunta dela, para empresas que atuavam somente com atendimento físico e começaram a atender pela internet no último ano, o atendimento em tempo real pode ser uma forma de manter o cliente entre aspas próximo, e aí, vou me segurar para falar, vou deixar você começar. Eu acho que sim, né, eu concordo, eu acredito que dessa forma vai manter o cliente mais próximo sim. Eu acho também importante, assim, sempre ver qual que é o perfil do cliente, né, porque às vezes a gente pode ter alguns clientes mais leigos, né, depende do setor, né, ali do segmento da empresa, mas eu acredito que no geral sim, a maioria hoje das pessoas utilizam, né, tanto o WhatsApp, né, sabem ali, entrar no site, né, conversar por um chat, então eu acho que hoje, como a gente não consegue ter esse contato próximo, né, o WhatsApp, o chat, eu acho que chama muita atenção e o cliente se sente mais, né, próximo da gente, né, então sim, e você, qual que é a sua opinião sobre isso? Sem dúvidas, concordo com você em gênero, número e grau, e além disso, é importante entender que estamos diante de uma transformação digital, se você não se prepara de acordo com o que o mercado espera, ou para onde caminha o mercado, que é cada vez mais, eu não diria nem só um atendimento digital, mas diria omnichannel, né, a integração de todos os canais, o cliente hoje, não importa se ele está no canal físico ou no canal online, ele vê a empresa de uma forma só, ele não separa de acordo com os canais, ele se preocupa em como a empresa se relaciona com ele, independentemente do canal, independentemente do momento dele, do momento da compra, se há uma interação numa pré-venda, num pós-venda, então é fundamental sim você criar esse relacionamento e mostrar que a sua marca, ela atende de uma forma única, exclusiva, independentemente do canal. Muito bacana, muito obrigado, Thay, pela pergunta, foi sensacional. E aí, a gente vai encaminhar para o encerramento daqui a pouquinho, faltam cinco minutinhos para encerrar essa live, lembrando que dica de especialista são 30 minutos para trazer um conteúdo prático, objetivo aqui e te ajudar muito. Vamos falar então rapidamente de WhatsApp e quando o cliente manda aquele áudio extenso que parece que ele está fazendo a narração de um podcast, ou que ele está narrando um audiolivro, um audiobook, e aí, como lidar com isso? A gente precisa dar atenção ali para o cliente, então, se ele mandou o áudio para a gente, a gente vai ouvir e vai seguir com o atendimento normalmente. Mas eu acho que do nosso lado do atendimento, eu acho importante a gente sempre evitar áudios, muitos extensos, como textos também. Eu acho que se a gente mandar algo mais conciso, o cliente vai parar ali para ler realmente o que a gente está falando para ele e como ouvir também. Então, acho que para o lado do atendimento a gente consegue lidar com essa situação. Agora, se for o cliente que envia, a gente vai ouvir ali e vai dar seguimento normalmente. Tem que dar atenção, mas tem que tomar cuidado também, porque eu conversei uma vez com um advogado e achei muito interessante isso. Ele é um especialista em direito digital. Ele comentava o seguinte, se você manda muitos áudios para os clientes, depois você vai se perder ali no histórico daquele relacionamento. E se o cliente em algum momento fala que ele vai processar a empresa? Ou se ele está acusando de alguma coisa que não foi falada? Se você tem ali aquilo por escrito, facilita para localizar. Imagina que você teve uma troca de mensagem durante um ano inteiro, dois anos com o cliente. Então, tem muito conteúdo ali para você buscar. Por isso que é importante também você usar o texto e preferir o conteúdo em texto em vez de áudio. Até porque se você escreve ali e fica documentado no texto, aquilo pode ser usado num processo. Eu achei muito curioso quando ele deu essa dica. Ele falou, olha, sempre que você for atender ou que você for falar nas palestras, peça para as pessoas escreverem em vez de mandarem um áudio. Isso ajuda bastante a ter toda a documentação do que foi falado. Eu achei isso incrível. E aí, a gente caminhando para o encerramento, tem que falar também de métricas. É muito importante a gente falar de relatórios. Até porque não tem como você mudar as ações ou criar novas estratégias se você não olha para aquilo que foi feito. E aí, no atendimento, você tem algumas métricas importantes como o tempo médio de atendimento, o tempo médio de espera. Então, quanto tempo dura o atendimento com o seu cliente? Então, estou ali no chat, estou ali ao telefone, quanto tempo dura? Eu tenho um hábito, eu acho muito engraçado, quem trabalha comigo acaba achando isso muito curioso. Eu sempre anoto. Ah, eu conversei com o cliente ao telefone, eu coloco lá. A ligação demorou oito minutos, demorou dez minutos, demorou quinze. Eu anoto sempre, eu anoto. Exatamente para conseguir ver a performance, para poder mensurar. E você percebe isso, o quanto que o relatório realmente faz a diferença? Com certeza. Eu acho que dados é o que faz tudo escalar, qualquer operação. Então, eu acho muito importante a gente sempre analisar o quanto o nosso cliente está esperando, porque isso é extremamente importante. O cliente está ali, ele mandou, ele já quer a resposta em seguida, ele não está errado. Então, eu acho sempre muito importante a gente definir isso certinho e sempre seguir com essa métrica. A gente colocou uma meta de que vai responder em uma hora, sempre dá a resposta em uma hora. Porque o cliente vai estar contando com isso e ter esses relatórios a gente consegue saber o que a gente está acertando, o que a gente está errando e sempre evoluir com isso. Então, eu acho extremamente importante. A velha história de ter o norte a partir de dados, lidar com dados e fatos. Como a Carol muito bem fala aqui, Carol, para quem não conhece, gerente executivo do Desk, que adora também compartilhar conteúdo e tem muita experiência e uma propriedade incrível para falar sobre experiência, atendimento do cliente, sucesso do cliente. E ela fala muito isso, precisa lidar sempre com dados e fatos. É isso que agrega valor para os nossos clientes. Então, procure mensurar. Na tua operação, hoje, você que está acompanhando que tem um e-commerce, que tem uma loja que é física, mas que agora você entrou no mundo digital, como que você metrifica isso? Como que você acompanha? Vou dar um spoiler aqui, agora já deu 30 minutos, nesse momento final da live, use o Desk 360. O Desk 360 é a ferramenta de gestão de atendimento ao cliente da LocalWeb. Então, hoje, você não precisa se preocupar em anotar tudo em uma planilha. Você não precisa, por exemplo, estou com várias telas abertas, estou com a tela aqui aberta para ver os e-mails que os meus clientes enviam. Ah, estou com outra tela para ver o chat, as mensagens que os clientes enviaram no chat. Não, não precisa disso. Você centraliza tudo num único espaço, numa plataforma que é o Desk, você tem a chance de ter relatório ali dentro, você tem a Pamela que esse talento está conversando comigo que vai te ajudar, se você tem mais de 10 usuários, ela vai fazer um treinamento. Conta um pouquinho para a gente, Pamela, como que é esse treinamento que você faz? A implantação, como funciona? A gente auxilia o cliente. Claro que é aquele negócio assim, é um trabalho a quatro mãos. O cliente não ajuda, a gente ajuda ele. Então, como funciona? O cliente vai navegar ali, vai conhecer um pouquinho do Desk, e aí a gente marca uma apresentação, treinamento, para a gente tirar dúvidas, e a gente conseguir ajudar ele a visualizar a operação dele ali dentro do Desk. É muito bom, eu acho que vocês deveriam. Tem que testar, né? Deveriam testar, aproveitem, gente. Esse papo não acaba agora. Então, se você está acompanhando aqui e tem interesse em usar o Desk, você falou 10 usuários, mas o Desk é só para quem tem 10 usuários? Não. Se você tiver um usuário só, se tiver três usuários, quatro, cinco, utilize o Desk. Ele é uma ferramenta que você vai ganhar produtividade, agilidade. Eu falei de relatório, mas tem muito mais, muito mais que relatório. Você pode automatizar processo, você tem o histórico do relacionamento com os clientes, você pode ter uma base de conhecimento. O que é isso? Conhecido também como central de ajuda. É a vitrine da sua empresa. Então, pensa assim, o cliente quer se resolver sozinho, ele quer olhar as informações e não quer falar com nenhum atendente. Ótimo. Ofereça para ele uma base de conhecimento explicando como funciona o teu produto, como funciona o teu serviço, quais são os valores que você agrega para ele, entre outras, várias informações para esse cliente ter ali conteúdo para ele, por conta própria, conseguir saber a melhor forma de usufruir daquele produto ou serviço. Bom, deixo aqui, Pamela, o meu agradecimento, muito obrigado pelo seu tempo, por esse papo incrível. E aí, antes de compartilhar aqui um formulário com um benefício muito bacana para quem está assistindo essa live, conta para a gente, agora, nesse final, quais são as suas percepções gerais ou as suas dicas finais para fazer um atendimento em tempo real que seja de excelência. Primeiramente, agradeço, Levi, estou muito feliz de ter participado hoje. Sobre as dicas finais, o que eu acredito? Que a gente sempre tem que ter empatia com o cliente, sempre fornecer um atendimento personalizado, sempre se sentir ali como se nós fôssemos o cliente que está falando com a gente, eu acho que isso é fundamental. E aquilo que o próprio comentário que a gente teve hoje aqui falou, a gente sempre ter o equilíbrio entre agilidade e qualidade, eu acho que com isso a gente só tem a crescer. Excelente. Eu faço das suas palavras as minhas, até porque eu já falei bastante aqui também nessa live. Então, eu vou deixar aqui agora para você no chat um formulário para você preencher um formulário aqui, para você preencher, está aqui no chat o formulário e quem preencher esse formulário vai testar o Desk durante um mês, vai ter um mês para testar o Desk sem nenhum custo, ver na prática como funciona, melhor do que eu falar, melhor do que você ver esse careca aqui comentando sobre o Desk, é você botar a mão na massa, porque às vezes, Pamela, a gente fala, as pessoas olham desconfiadas, quando a esmola é demais, o santo desconfia, já diria o ditado. Então, é importante você botar a mão na massa, testar o Desk, conhecer e aproveite, preencher esse formulário, além de um mês de teste, você ainda consegue utilizar o Chat. Então, você vai utilizar WhatsApp e Chat no Desk 360 para proporcionar um impacto ali incrível no seu atendimento em tempo real. Então, mais uma vez, muito obrigado, Pamela, pelo seu tempo, obrigado por você que assistiu, que esteve aqui com a gente, não se esqueça, toda quinta-feira, das 17h às 17h30, nós temos o Dica de Especialista, semana que vem, vou falar um pouquinho mais, vai ser com a Jaque, ela é a nossa coordenadora de atendimento no Desk, tem muita experiência, é uma bagagem incrível, atende os clientes ali, adora fazer isso, e ela vai trazer também muitas dicas práticas, vai trazer muita vivência, muita bagagem para ajudar a sua operação a gerar negócios. Então, espero você na próxima quinta-feira e mais uma vez, obrigado, Tornando. Valeu, gente, até a próxima quinta.